Com a compra da ABG, a British Gas, a Shell se tornou a maior parceira da Petrobras na exploração do pré-sal. O presidente mundial da Shell disse também ter 100% de confiança de que a Petrobras sairá mais forte após as investigações de denúncias de corrupção contra a Petrobras. Muito bem, muito bem, muito considero também em conduzir a deal que vai nos dar como a lead partner da Petrobras para muitos, muitos anos a partir.